E fala galera do Youtube Lipão na área e sejam bem vindos a mais um vídeo malandrão e hoje pessoal estamos aqui no Forza Horizon 2 e vamos continuar nossa série de velozes e furiosos neném E pessoal no vídeo passado então eu acabei pegando olha só nada mais nada menos do que esse cu daqui velho que é um clássico né galera isso aqui sim que é uma simplesmente uma nave E eu dei um spoiler pra vocês galera bem no finalzinho do vídeo o que que eu ia tá pegando hoje galera vocês se lembram o que que eu ia pegar hoje maluco? Nada mais nada menos galera do que olha só o brinquedinho novo que eu vou tá pegando hoje Olha só Gany McLaren P1 P1 né? Puta vida mano que máquina hein? Então hoje eu acho que as corridas vão ser só com o Kuda né? No vídeo passado então eu corri com aquele Jeep e consegui adquirir o Kuda Eita foi mal foi mal foi mal já acabei ali sendo vândalo e quebrando todas essas mesas aqui Eita porra eu sou muito vândalo né galera? Então hoje eu acho que eu vou tá correndo fazendo algumas corridas com esta McLaren Que é McLaren? Com esse Kuda né galera? Ou com outro veículo eu ainda não sei Então partiu até lá galera eu não andei muito com o Kuda Olha só que nave isso daqui Tem até um adesivinho ali do lado ó Kuda né? Muito louco galera Na boa eu achei mais bonito Sei lá velho o Dodge Charger também tava muito foda né? Só que as rodas e tal foi uma das coisas que me chamou muita atenção Nesse Kuda olha só bem personalizado e tal O aro ali bem pra dentro o bagulho aqui tá acarpado fora do wing Opa falo o Audi O Audi R8 veio na minha frente aqui velho que isso? Eu vou cortar um caminho aqui monstro E vou chegar então aqui no evento galera Da McLaren P1 Fast and Furious É a parte 1 beleza? É legal e tal mas não pode entrar nesse evento Escolha outro Beleza mano já escolhi aqui ó Já meti ficha na Nissan GTR Skyline mano Puta vida hein? Que máquina galera que a gente vai tá hoje correndo aqui ó Nissan Skyline Haha moleque doido Eu já tava doido pra correr com a Nissan A parada acaba de ficar séria Já viu a nova McLaren? Bom você já vai ver Porque vai correr contra uma Valendo o carro Não vacile Bom eu ainda não vi a McLaren né? Mas depois que eu ganhar ela eu te conto meu chapa Bora lá então One Let's go Nossa mano Aqui o negócio já tá frenético Só a pisa tá toda molhada Tá com chuva aqui Ah vai dar pro usar nitro Beleza vai dar pro usar nitro Isso é uma coisa boa Não tá chovendo Só a pista que tá molhada né? E olha só o gráfico galera Aqui atrás da Da Nissan Puta que pariu Até a água aparece velho Isso é louco maluco Eu vim aqui na moral ó Haha Papai do céu mano Olha só a cilindrenho velho Eu tô me sentindo aqui o O Brian mano Freiei Nossa moleque Primeira saída de pista que eu dei ó Praticamente não bati em nada ainda ó Prendei Ah primeira batida velho Tinha que ter né galera Olha em 30% do jogo Já consegui Eita Opa Let's go Você viu só Isso que eu acho bacana galera Eu faço a curva E já saio nitrando Beleza E olha só Já estamos aqui em 40% da corrida E já tô aqui na Liderando né Na primeira colocação Só que tá pau a pau velho A P1 Tá atrás da minha cola Só comendo aquela Pueirinha básica Você tá na frente dele Fique aí até a linha de chegada E a parada é sua Deixa comigo velho Deixa comigo Para de falar maluco Vim aqui Fazendo a moral Eu pensei que ia ser mais foda Porque a pista tava molhada Eu pensei que A Scaline ia começar A sambar na pista e tal Mas foi de boa Nossa velho Que nave hein Eu tô bem louco Para comprar Essa P1 Lá no Lá no Forza Horizon 2 Normal mesmo E Tá dando uma tunada Nela tá ligado Só pra ver como que Ela vai ficar mano Colocar um visual também Bem boladão E pá Ah não Ela vai me passar Opa 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 Pega meu nitrinho Show de bola Malandrão Eu tô com um pouco de nitro Aqui ainda Eu vou guardar mais Pra linha final mesmo Já pensou eu gastar Todo meu nitro Nesse momento E aí chega no final Ó Ah Sai pra lá Satanás Opa 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 Vou soltar o nitro Velho Segura Pega aí Pega aí meu spray Velho Olha só Só a água indo pro capô dele Vem Vem Felipão Felipão Uou Venci Dei pau em McLaren P1 Com GTR Velho Vai pegando Vai pegando Malandrão É a mesma classe Olha só galera S2 É o meu GTR E a McLaren Ele também é S2 Que louco Precisamos levar esse carro Até a garagem As coisas vão mudar Um pouco agora Eu fico com o carro Eu marquei um novo local No seu mapa Me encontre lá Ah Ele falou que ele vai ficar Com o carro Nem a palma mano O carro vem pra minha garagem Né velho Show de bola Olha só Bugatti Já tá aqui mostrando Kuda Aqui tá o GTR O pequeno monstrinho Agora eu voltei aqui Pro clássico Né Kuda O que eu tenho que fazer Eu acho que tem mais uma etapa Né O que é isso daqui Parte 1 Isso daqui Parte 2 Dirija com cuidado Controle de danos Ah Eu escutei ele falando Então eu já ganhei A P1 Então ela já é minha Só que agora Eu vou precisar levar A McLaren Pra minha garagem Olha só que louco Já invadi aqui Velho Eu tô me sentindo aqui Um fugitivo Olha Opa Bati E galera O mais foda de tudo É o estilo das corridas Aqui no Forza Tipo tudo faz Meio sentido Tá ligado A gente precisa Ganhar a corrida Pra ganhar o veículo Sabe É um negócio assim Bem baseado No Velozes e Furiosos Olha só esse aeroporto Que foda Nossa velho Muito louco mesmo Então vamos chegar Até aqui Já tem Alguns pequenos aviões Ali Vamos entrar no evento Carro legal Mas não é o carro Pra esse evento Quer entrar no carro certo Com certeza velho Passa a chave da P1 Aqui que é Que é meu já Então me faz um favor E tente chegar na garagem Com o carro inteiro Seu tempo é curto Eu tenho que sair logo Inteiro Não ainda não velho Que isso Chegar com o veículo inteiro Nossa moleque Olha isso daqui Eu nunca tinha pilotado uma Nossa mano Isso aqui Opa 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 Pequena cedinha de pista Eu prometo velho Eu vou tentar manter A linha aqui Na McLaren E galera Isso aqui parece Um veículo de Fórmula 1 WTF Mano Freia Olha só o ronco Mano Dá só uma escutada No ronco Segura papai 250 Já estou nela Freiei Beleza Nossa moleque Na boa Será que o aerofólio Ó Quando eu freio O aerofólio Também se movimenta Nossa malandrão Cortadinho de giro Ali Olha só Saiu com a traseira Aqui da McLaren P1 Na boa Eu vou comprar Essa McLaren No Forza Horizon 2 Normal pessoal Opa 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 Eu vou cortar a caminha Mas eu vou um pouquinho Mais lento Beleza Ah Eu não tinha visto Tem ali uma barra De dano Galera Olha só Eu não posso então Danificar A McLaren Ainda bem que eu não Bati muito Eu não sei se Saída de pista Marca como Danificado Eu não bati muito Nela não Eu acho que só tem Alguma saída De pista E tal No começo Opa 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 Nossa Não sei se vai dar tempo Galera Não sei se vai dar tempo Vamos tentar se concentrar Aqui então Beleza Agora é lipão Pisa fundo Pisa fundo Que aqui eu vou precisar Recuperar os tempos Perdidos Ó Nossa Eu tô com medo De acelerar muito Porque vocês Ah não Porque vocês sabem Que as vezes Eu tô em alta velocidade Tipo 300km Ó Cheguei a 300 Aí eu pego e capoto E começo a bater em tudo Sabe Nossa velho Olha só Vai pegar 400km De novo Ah vou brecar Mas não vou ser louco Não hein Beleza Venho aqui na boa E vou conseguir levar Pra garagem Olha só Faltando 30 segundos Show É eu cheguei Velho Cheguei mano Olha só Que monstrinho Velho Tem até teto solar Eu acho É tipo um teto solar Panorâmico E tal Esse veículo É totalmente projetado A questão de aerodinâmica E tudo Pode ver que tem uma saída De ar e tal Velho Batata esse veículo Aqui Sem palavras mesmo Eu fico bem doido Né galera Com esses carros Aqui Eu acho muito foda Nossa senhora Olha só Veículos adquiridos Cinco Opa Agora sim pessoal Mais um carro adquirido Aqui Hoje A McLaren P1 A roda dela Também é preta Olha só Eu acho que tem a mesma velocidade Olha isso Você é louco Velho Olha a porta Nossa rapaz Na moral Olha só Olha só Isso daqui pessoal Estou acelerando Ela aqui Nave Que isso Malandrão Isso aqui sim Que é uma nave Olha ele aqui em cima Tem o teto solar Tem o negócio De fibra de carbono Ali em cima O que que fala No motor ali Acho que está Estrito P1 Ali no capô Tem algumas saídas De ar também Aqui o O para-choque frontal É com fibra de carbono Mais uma saída De ar Na lateral Da porta E a frenagem É 10 Muito louco Vamos sair então Aqui da Da garagem Então como todo Final do De cada episódio Aqui da nossa Minissérie de Velozes e Furiosos Eu faço um Test drive com ela Tá ligado Eu não vou Eu não tenho Esse aplicativo Aqui depois eu vejo Beleza Então pessoal Olha só que nave Eu acho que o dia Já está acabando Que já vai ficar noite Eu vou fazer o seguinte Então como Sempre no final De cada episódio Aqui do Forza Eu testo O veículo Que a gente ganha Só para ver Como que ele vai Se comportar Beleza Qual que vai ser A velocidade De monstra Eita Bati ali Passei no radar A 300 km Vem moleque Olha o volante Que foda Mano 320 Vai pegar fácil 400 Eu acho Eu acho que tem A mesma potência Da Nissan Skyline Eu vou fazer o seguinte Eu vou começar Eu vou dar a volta Aqui E vou vir de lá Para cá Eu acho que eu consigo Pegar uma reta Bem bacana Tá vendo ninguém lá Então eu já invado Aqui E agora Aperte o cinto Dos malandrão Bora lá então Nossa parece que está O Brian dirigindo ali Vamos lá Nossa Mano Daqui a pouco Eu vou levantar Voo Tem a mesma potência Da Nissan GTR Só que Parece que dá a impressão Que isso daqui Corre mais Galera A P1 Tá ligado Acho que é mais Pelo visual Dela Ó 360 Parecia que a Nissan GTR Pegava a velocidade Mais rápida Nossa moleque Já faleci Muito louco Deixa eu ver se estou longe Da freeway Deixa eu ver Ah não A freeway está aqui Né galera Está aqui a freeway Quer saber galera Eu vou ir até na freeway Só para ver A velocidade Que eu vou pegar Beleza 10km até eu chegar lá Bora lá então pessoal Né Eu consegui adquirir Esse veículo aqui Bem rápido Então vamos fazer Um test drive Boladão Pica das galácticas Vamos aqui Ser fast Ele furos papai Olha aqui ó 310 E 20 já Nossa velho É isso que é foda Eu ia falar Qualquer coisinha Que aparecer na tua frente Quando você estiver Em 300km É fatal né velho Você já perde O controle do veículo Beleza Agora eu estou chegando Na freeway Ah não velho Porra Eu chego já cortando Aqui a pista Aí nunca que eu vou conseguir Né Mas beleza galera Vamos lá então Essa cor laranja Aqui de emboladona Ó Beleza Só manter aqui Vamos tentar ficar bem retão 300 300 Apertei os cintos Velho É foda Fazer curva Quando você está Muito rápido Mano Mas também Não tem veículo Que aguenta Na quadra Na pista Né velho Você quase levanta Voo Velho Esse aqui está Mesmo a velocidade De um avião Nossa Tirei tinta Ah não galera Olha só 380 é o máximo Ah Olha só Galera Se eu estivesse Com a Nissan Skyline GTR Eu já terei 420 Porque eu me lembro Que eu fiz o mesmo Test drive Quando eu peguei A Nissan GTR E eu peguei Eu acho que foi 420 410 Nessa reta Eu fiz a mesma reta E peguei 400 E ali tipo Eu fui a milhão Tá ligado Andei muito mesmo E só consegui pegar 380 Eu acho que eu consigo Pegar 400 Sabe Só que eu acho Que A GTR Pega a velocidade Mais rápida Essa daqui Eu acho que pega Em longa distância 400 e passo Né Mas beleza Mano Tá um brinquedinho Que monstro Né velho Mas pessoal Vou ficar por aqui Espero que vocês Tenham curtido Hoje mais um episódio Aqui de Forza Horizon 2 Velozes e Furiosos Festa de Furiosos Aqui neném Então pessoal Eu conto com aquele joinha De vocês Também fale aqui Embaixo nos comentários O que vocês estão Achando da série Se o negócio Tá pica neguinho E se vocês querem Que eu mostre aqui Os próximos carros Beleza Então pessoal Vou ficar por aqui Se você curtiu Deixa aquele likezinho Pra fortalecer É só você clicar ali no joinha Que cada like que você dá Faz toda a diferença Também favorita o vídeo Se inscreve aqui embaixo No canal Um forte abraço do Lipão Direja com cuidado E fui Direja com cuidado Boa mano